Esse é o terceiro vídeo da série dos Collabs, onde nós estamos tratando daquilo que é importante para você saber quando você se une a outra marca, qual instrumento que você pode usar jurídico de proteção nessa junção de marcas. E aqui nós vamos falar de proteção. Nós vamos falar o que você pode se valer justamente para que você tenha mais segurança dentro do desenvolvimento, porque é natural que surjam novos insights e novas ideias, tá bom? Então vamos lá para o último vídeo da série dos Collabs, espero que esteja ajudando. E se você ainda não viu os vídeos, volta lá, assiste o primeiro, o segundo são curtinhos, mas eu tenho certeza que você vai se valer de grandes informações. E comenta aqui, curte o vídeo, segue a gente no canal, que para a gente é bem importante para continuar dando material e a sua opinião é bastante interessante para a gente, certo? Vamos lá! Quais são as proteções jurídicas e devidas que a junção dessas duas marcas podem trazer? Primeiro, impreterivelmente, é a questão da marca, como nós suscitamos no vídeo anterior. O que acontece? Você tem uma marca e eu dei o exemplo do Babalu e da Boticário. Então a Babalu, vindo e oferecendo nessa junção desse collab com a Boticário, ele vem oferecendo essa fragrância para os produtos cosméticos e o produto de colônia para a Boticário. Então a Babalu, ela sai de uma proteção de goma de mascar na parte de doces, para também vir para uma proteção na questão de cosméticos e na parte de perfumes, fragrâncias. Então essa marca, que ela pode ser, que ela vá para um outro cenário de segmento de atividade, tem que prestar atenção para vir a ter a devida proteção legal. Precisa ir lá e requerer o registro de marca no NPI naquele segmento que está sendo ampliado. Com relação a isso, tem que verificar a questão se essa marca nesse novo segmento vai pertencer somente a uma empresa ou vai ter uma cotitularidade, que isso daqui eu também citei lá no outro vídeo, que vocês deram uma olhada, se eu não me engano, foi no primeiro vídeo, certo? Pode ser também que essa junção de marcas possa trazer experiências. Quer dizer, você pode criar, vamos pensar na marca de um produto, você pode criar uma loja totalmente diferenciada, customizada, para este consumidor vivenciar essa experiência com relação a isso. Esse design, toda essa formatação de loja, isso também pode ser protegido de acordo ali com a propriedade intelectual, justamente para que você tenha uma não concorrência, caso alguma outra marca que se ache espertinha, queira se valer desse seu collab com o parasitismo e queiram criar lojas parecidas. Os designs de lojas muito bem estilizados e saindo do comum, sim, eles podem ser protegidos, tá? Se você criar uma nova embalagem, também pode ser protegida essa questão com esse collab. Então, tudo que você fizer em junção com a outra marca e que a outra marca não tinha, ou era um outro segmento que não era explorado, cabe aí você ter a segurança jurídica, você procurar o auxílio de um escritório em propriedade intelectual, para que possa entender este projeto. E aqui é uma recomendação para a equipe de marketing e a equipe de criação. Conversem com o jurídico de vocês. Conversem com o prestador de serviço jurídico, se caso não tiver jurídico interno. É importante o jurídico participar dessa cocriação de vocês, seja posterior a essa conversa com as marcas de collab, para que ele saiba por qual caminho vocês desejam ir. Porque o jurídico vai ter a maneira protetiva dessa criação. E é importante essa junção. E não vir para o jurídico já, olha, vamos fazer dessa forma. Vamos ter o jurídico mais participativo. Justamente para que vocês não fiquem vulneráveis e não tenha que ter a refação. Porque se o jurídico falar, isso não tem como proteger, você vai ficar vulnerável? Há uma probabilidade de você vai ter que refazer, você vai atrasar o projeto, a empresa não vai ficar satisfeita, e você poderia ter justamente ajustado esse tempo, se colocar o pessoal do jurídico junto. Então, marketing, trabalhem junto com o jurídico. Isso é muito importante. Nós temos grandes cases internos de escritório, que quando há essa permissividade, os projetos deslancham. Tá certo? Esse foi o terceiro vídeo dos Collabs. Se caso você tenha alguma dúvida, ou que eu deixei de falar em alguma situação, eu me coloco à disposição. Siga a gente aqui no canal. Aproveite nossos vídeos, nossos conteúdos, que sempre é para a melhor segurança do seu negócio. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.